Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Tio Bestes. Eu sou a Ana. E eu sou a Mi. E hoje nós estamos aqui no Horsey Valley pra fazer um potro do Arabian com o Andaluz. Sim! Gente, eu acho que vai ficar bonito. Eu acho que vai ficar bonito. Eu também acho, acho que vai ficar lindo. Porque o Andaluz é bem bonito, né? Sim. Mas pelo menos tem que ficar espetacular. Pois é. Bora lá fazer então. Vou falar aqui com a Margarete. Vamos lá. Linda, né? Né? Ela é maravilhosa. Vamos lá. O Arabi e o Clyde não, gente. É Andaluz. Aqui. Andaluz. Quase que eu fiz com o Clyde. Eu ia perder dinheiro. Pois é. Bora fazer então. 3, 2, 1 e... 38 mil. Vai! Fizemos! Ai, que bonitinho! Gente, veio o Femme. Olha que fofo. Ganhei até dinheiro, ó. Eu amo. Eu também. Muito fofinha. Olha que gracinha. Muito bonitinha, gente. Eu amei. Acho que vale a pena. Também acho. Olha que bonito. Ele deve ser bem rápido também. Ele veio com mais 2 em disciplina e mais 2 em agilidade. Rápido e não veio não. Vai ficar devagar. Mentira, não vai não. Não precisa treinar. Não vai ficar devagar não. Enfim, gente. Foi esse o vídeo, né? Um vídeo bem fácil, bem rápido. É. Só pra mostrar pra vocês como que fica o potro do Andaluz com o Arabi. É isso aí. É isso aí. Ah, eu amei. Eu também amei muito. Muito fofo. A gente se vê no próximo vídeo, né? Sim. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Até. Até. Tchau.